Olá pessoas maravilindas da internet, como vocês estão? Eu sou a Gi do blog Colecionadora de Moda e hoje eu vou me maquiar usando apenas produtos da NYX Eu recebi essa caixinha recheada de produtos da NYX Eles voltaram pro Brasil esse ano, eles tinham saído agora eles se reposicionaram aqui novamente e mesmo não sendo youtuber de beleza, nem maquiadora eu achei que ia ser bacana mostrar pra vocês como é que tá os produtos da NYX agora porque eles trouxeram muitos mais produtos dessa vez e também porque eu nunca usei nada da NYX então eu pensei, pô, vai ser legal porque eu vou falando o que eu tô sentindo, se a pigmentação é boa e tal e a minha maquiagem é básica, tá? desculpa se não tiver termo técnico, tudo certinho e tal é que é assim, né? A gente se vira com o que tem a NYX não mandou base apesar de eles terem mandado um milhão de produtos eles não enviaram uma base então eu já tô com a pele pronta eu só passei uma base de cobertura leve como pagar um bico na internet? ensine maquiagem que você não sabe fazer não passei muito porque pode dar errado mas eu sempre posso adicionar mais contorno depois principalmente com essa quantidade que eu tenho acho que depois rola passar uma sombra, né? e vou esfumar agora ferrou nós temos um produtinho aqui pra sobrancelhas que é em gel o Eyebrown Gel e eu nunca usei uma coisa de gel na sobrancelha, na minha vida isso pode dar muito errado e pra piorar ele é a prova d'água pra piorar por quê? é ótimo, né? pra quem sabe usar eu nunca usei se der ruim isso aqui vai ficar, entendeu? gente, que difícil aplicar isso no pincel tá, com certeza eu não aplico isso no pincel eu aplico na minha mão e depois no pincel, né? é óbvio eu uso uma alta essa ficou melhor que a outra, né? acho que peguei o jeito da coisa, né galera? esse negócio fica duro, rápido pra caramba, né? e cara não existe nada melhor no mundo pra arrumar a sobrancelha do que uma escova de dente, tá? não existe esses negócios aí de sobrancelha são mó furada vocês precisam de uma escova de dente na vida de vocês mas só pra isso, por favor não usei a escova de dente de vocês é, eu cheguei à conclusão que ninguém vai ver que tá diferente não entendeu? não, tá muito errado não, do céu, não será que eu devo usar o contorno para arrumar a minha sobrancelha? esse vídeo também pode se chamar o que não fazer na maquiagem né? cara, uma das coisas que eu sei passar muito bem é a sombra e não veio uma sombra não tô acreditando nisso sou destemida, galera o que eu vou fazer? eu vou passar esse iluminador aqui ó é, ele é bem claro como dá pra ver é quase branco mas eu preciso de um negocinho no olho né? uma gracinha um negocinho assim porque senão fica muito chato né? ponto positivo ele é super pigmentado ponto negativo a pessoa não sabia socou o iluminador na pálpebra inteira pálpebra inteira tá tudo bem e já que eu tô aqui pra passar vergonha vamos passar vergonha completa e vamos usar uma sombra marrom no olho que não é uma sombra é um contorno mas tá tudo bem porque quando a gente passa vergonha tem que ser à vista ninguém pode parcelar não pode ser aos poucos então simbora nem testei a cor do marrom se der errado meu paciência aparentemente achei que ficou bem bom ó iluminador e contorno diz aí agora é aquela parte de que nada tá tão ruim que não possa piorar ou seja delineador que na verdade é um lápis delineador né? talvez seja mais fácil e ele é a prova d'água lógico né? que é pra você não tirar o negócio quando você errar vamos lá passei agora eu vou tentar esfumar ele acabei de ver que não temos máscara para cílios tem esse produtinho aqui que é bem legal que é um blush ombre é porque que ele é ombre ombre é porque ele tem duas cores olha só que lindo ele vai fazendo um degradê e eu achei lindo sério lindo tem um brilho ele tem iluminador junto cara da riqueza tomei um tapa tá tudo bem agora a gente vai esfumar esse aqui né? rico cara de fina espero que sim cara temos um lápis que é verde também tem o roxo aqui um lilás na verdade ele é pra parte interna do olho um iluminador tava no blush voltei pro olho normal como eu falei eu não sou maquiadora eu vou lembrando das coisas conforme eu vou fazendo a make eu falei esqueci tua coisa aí eu volto entendeu? o que que vocês acharam? ele é esse daqui ó verdinho e também tem o lilás gostei eu acho que eu vou dar uma caprichada nesse contorno aqui com essa paleta que ela é iluminador e bronzer temos três batons nós temos esse que chama lingerie é um nude achei a cor linda qual que é a cor desse aqui? é o 07 temos também esse rosa aqui que é um mate em bala a cor dele é VMLS10 e esse outro que é um soft matte lip cream é da cor SMLC03 mais fácil ainda de aplicar né porque ele é semi-matte então ele não seca tão rápido achei a cobertura dele meio fraca sabe quando dá pra ver assim tipo fica muito marcado e tá passando a camada como eu falei né gente eu sou destemida esse é o tipo de batom que só vai favorecer gente tipo eu mesmo né pele clarinha eu acho que se a pessoa tiver um cabelo muito escuro vermelho de né talvez fique muito fantasma ele é bonito eu gostei da cor achei só a cobertura meio fraquinha dele o acabamento é gostoso ó semi-matte não fica grudando eu acho que vai transferir bom ainda não deu tempo de secar né mas ele transfere um pouquinho mesmo e é isso gente o que vocês acharam da minha make só usando produtos NYX eu gostei achei que apesar de todos os improvisos que eu fiz o resultado ficou bacana tá bem iluminado marcadinho aqui no contorno e com certeza quem faz uma super maquiagem vai saber aproveitar esses produtos muito melhor do que eu vai saber fazer uma super maquiagem aproveita e se inscreve aí no canal deixa o seu joinha aqui no vídeo também um comentário eu já falei sobre esses produtos em resenha do blog lá no colecionadora de moda ah e se você gostou desse vestidinho também dá pra comprar ele eu pedi ele de um site chinês que é a Shein e eu vou deixar o link aqui embaixo caso alguém queira tá bom até a próxima tchau tchau